Gente, eu peguei a Vivi aqui rapidinho, que hoje é a inauguração da loja dela, pra ela poder contar pra gente sobre a proposta da loja, quais são as peças, como que ela escolheu isso e contar um pouquinho pra gente que a loja tá linda! Bom, gente, eu tô muito feliz hoje. A Via Lavi nasceu depois de 25 anos. Há 25 anos que eu tenho esse sonho e hoje tá ficando um grande dia. E realmente eu tô muito feliz e eu quero compartilhar essa felicidade com vocês. Eu quero que cada pessoa que vem aqui, que ela saia feliz, porque é com isso que eu quero trabalhar. E, como eu falei, é um sonho e a proposta da Via Lavi é exatamente trabalhar com a mulher contemporânea, aquela mulher que não tem tempo de montar seus looks e que ela vai trabalhar e precisa numa reunião. Depois da reunião ela vai pra um happy hour. Então eu quero deixar essa mulher pronta, com acessórios muito bem escolhidos, super, com muito carinho e amor. Tudo que vocês vão ver aqui é fruto de um trabalho de um... Já tem um tempo que eu tô me preparando, me capacitando pra chegar a esse grande dia. Espero que vocês gostem e todos que aqui vierem vão ser muito bem recebidos. Vivi, eu aproveito pra te agradecer pelo convite de estar aqui, por a gente ter se conhecido naquele curso de consultoria. Gente, lembra do curso de consultoria de imagem da Niferresente? Olha quem que eu conheci lá! A Vivi, tô muito feliz de estar aqui, vou mostrar mais coisas. No blog vai ter mais detalhe também, que a loja tá linda, é tudo de bom gosto, com muito carinho em cada peça. Tudo de bom, viu? Ô Ana, seja muito bem-vinda na minha loja e na minha vida! Tchau, tchau, tchau!